O advogado Carlos Márcio Risse mostra no celular os vários perfis de WhatsApp criados por golpistas usando o nome dele. São com fotos diferentes e até mesmo com a logo do escritório. Eles têm identificado processos que o escritório patrocina, entram em contato com a parte, o sujeito processual que nós representamos e se apresentando como um assistente ou alguma pessoa que trabalha aqui no escritório e dizendo que há necessidade de pagamento de custos processuais, de alguma despesa ou até mesmo que houve êxito na ação e que haveria necessidade de pagamento de um tributo ou de alguma taxa para que o valor da condenação ou o valor que aquela pessoa teria a receber fosse repassado a ela. O advogado conta que adotou medidas de segurança, informou os clientes quais números eles deviam atender e qualquer pedido de pagamento deveria ser checado com a equipe. Aí, os estelionatários passaram a aplicar golpes contra pessoas que o escritório processava. Depois que o escritório identificou esse tipo de problema, nós criamos contas oficiais de WhatsApp do escritório para poder entrar em contato com clientes, informamos quais seriam os números de telefone que entrariam em contato. Em Goiás, pelo menos 50 pessoas caíram em golpes desse tipo. O prejuízo foi de mais de 300 mil reais. Diante de tantos casos, a Polícia Civil do Estado realizou a operação falso precatório em seis cidades do Ceará, com o objetivo de cumprir 26 mandados de prisão, 30 de busca e apreensão e bloqueio de mais de 340 contas bancárias. A grande parte, a maioria desses alvos nunca nem pisaram aqui no estado de Goiás. Os criminosos têm avançado mais nessa questão de crimes nos últimos anos, migrando para crimes como estelionato, fraude eletrônico, crimes cibernéticos. E também a migração, eles tentam praticar golpes em outros estados, que não sejam o deles, no intuito de tentar dificultar a investigação ou localização deles. Entretanto, a Polícia Civil de Goiás tem todos os aparatos, todos os mecanismos, toda a inteligência policial e consegue identificar, localizar e juntar elementos probatórios robustos nos inquéritos para conseguir as medidas cautelares e efetivamente cumprir essas medidas nos outros estados. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, somente em 2024 foram registrados cinco estelionatos por hora, dos mais diferentes tipos aqui no estado. De janeiro a junho, foram cerca de 25 mil crimes praticados através de plataformas digitais, 12,9% a mais do que 2023. Toda a precaução que a vítima possa fazer, no sentido de quando receber mensagem nesse sentido, que não seja de pessoas que estejam no seu contato efetivamente, de um telefone, de um terceiro, mesmo com a foto de outra pessoa, que fale com o seu advogado, encontre pessoalmente, marque uma reunião ou que ligue para o telefone que está salvo na agenda dele. Não confie que o suposto advogado ou uma suposta terceira pessoa está com um novo telefone e pedindo valores. Então, todas as vezes, nesse sentido, pode desconfiar.